Salve rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Marul na voz Esse videozinho aqui é pra falar pra vocês por que a porra do saque não está funcionando no Android nem no emulador Beleza? A verdade, mano, sem enrolação Rapaziada, a empresa bloqueou pra Android sacar emulador Por que? Tá com muito bot no jogo Se eles liberar, o jogo já vai falir, a moeda já está lá embaixo Beleza? Então só está no jogo quem acredita ainda na moeda E dá uma valorizadinha que eu acho muito difícil, mas não é impossível Beleza? Eu fiz um teste, tá bom? Eu consegui arrumar um iPhone, tá bom? E eu consegui tentar vincular minha carteira, certo? Aqui, consegui, galera Então, ó, se você quiser sacar, quiser fazer as paradinhas com seus cristais iPhone está dando certo Pode ir sem medo, você vai conseguir converter Você vai conseguir conectar essa wallet aí, o Emix Beleza? Então eu fiz esses testes pra confirmar antes de trazer esse vídeo Então, ó, pode ir que vai funcionar, tá bom? Eu vou logar na minha conta secundária e vou estar mostrando pra vocês aí o porquê não está dando, tá bom? Então, ó, já volto Voltei, galera, estou aqui na minha conta secundária, tá bom? Essa daqui eu criei pra dar uma farmada nela, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui que realmente está dando erro E realmente Android e emulador não conseguem, cara Fazer aí a conversão e nem você conectar a sua carteira Então pra conectar é muito fácil, muito simples Clicou aqui em TIG, FORGE, clica aqui nesse íconezinho, confirmar Clica aqui no vermelhinho, pá, vai te jogar lá pra wallet, tá bom? Então antes disso você tem que ter sua Emix instalada no seu celular, no seu emulador, tá bom? Clicou aqui em confirmar e olha o que vai acontecer Login, completa, completa e pede pra voltar pro jogo Você clica em OK e falha, rapaziada Pra vocês verem, ó, na minha conta secundária nem o número da carteira está aqui Ou seja, galera, Android e emulador não funciona O que você tem que fazer? Conectar aí pelo iPhone, tá bom? Agora eu vou voltar lá pra minha conta primária, tá bom? Pra eu estar mostrando mais alguns detalhes pra vocês, fechou? Vamos lá Voltei aqui, rapaziada, pra minha conta principal, tá bom? E o que eu queria estar mostrando pra vocês é o seguinte, ó Cliquei aqui em TIG, em FORGE Vocês podem ver que agora, ó, tá com minha wallet aqui conectada É a minha conta principal E o que eu fiz pra conseguir isso? Repetindo Loguei no iPhone, tá bom? Fiz todo o procedimento Todo esse procedimento que você faz no iPhone Se você puder ir do amigo, da namorada, do pai, da mãe, não sei De algum parente ou de alguém de confiança Você clica aqui em FORGE, clica no íconezinho Aí você atualiza lá, pá, e conecta aí só o wallet, tá bom? Beleza? E outra coisa que eu queria estar falando pra vocês, cara Olha só o que acontece quando eu vou tentar converter os meus cristais pra TIG Cara, cliquei aqui em FORGE Vou tentar aqui, é... Converter um Pega a visão aqui, ó 99 e 61K e 38, ó Cliquei aqui Vamos tentar fazer essa conversão Será que vai dar certo? Vamos ver aqui se vai dar certo Lembrando que essa UEMIX tem que estar instalada Senão vai dar erro Beleza, rapaziada? Ó, cliquei aqui Vou botar a senha aí Vou ter que dar uma, né Embalhaçadinha ali Vou ver como é que faz isso Ó, diz que completou Diz que correu tudo bem Será mesmo? Será? Não sei, meio estranho Será que vai, mano? Vamos ver, vamos ver É... É aquilo que eu tava dando o papo pra vocês no começo do vídeo, galera Só tá realmente no jogo quem acredita na valorização da moeda Apesar de ser bem difícil dar aquela valorizada Porque a moeda tá derretida, meu pivete E fora que tá chegando muito novos jogos aí NFTs de ponta Um deles é o Icarus Online Que é um jogo, ó Sensacional, mano Quando ele lançar, eu vou jogar E tá aí, galera Erro Ou seja Só no iPhone também Beleza? Então, ó Sem caô A verdade é essa, mano Quer conseguir Sacar? Quer conseguir farmar, mano? Vai ter que... Infelizmente, vai ter que ser só pelo iPhone, tá bom? Android e emulador Tudo bloqueado Por causa dos bots Ou seja Se for realmente isso É uma estratégia até inteligente da empresa Porém, prejudica muito a rapaziada Porque, né? Nem todo mundo tem iPhone, tá bom? Então o vídeo é isso aí, rapaziada Tamo junto Espero que você tenha gostado Deixa seu like Se inscreve no canal E deixa seu comentário aí, mano O que você acha sobre isso? Será que o jogo vai render? Será que o jogo faliu? Ou vamos ter que esquipar pra outro jogo? Hum? Tamo junto Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí